Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um tema que começa antes do parto, antes do início da vida, que é enquanto o feto se encontra na barriga da mãe. A nossa pergunta, que na verdade entra em várias ações como o do aborto e se a gente está causando algum sofrimento ou não, é quando o feto é considerado uma vida, tanto pela Torá quanto pela ciência. No final do século XIX, foi criado uma máquina, um equipamento chamado EEG, que é eletroencefalógrafo, que ele mede a atividade elétrica do cérebro. E a partir daí, você começa a saber quando ela para, e quando ela para, a atividade elétrica do cérebro significa que a pessoa morre. Na verdade, até a década de 40, 50, ainda se cantava dizer que tudo era de acordo com o coração. Quando o coração para, a pessoa falece, enquanto ele bate, a pessoa está viva. Mas viram, que isso gerou inclusive lendas urbanas e filmes de terror, que pessoas eram enterradas ainda com chance de vida. E elas acordavam, depois de ter sido enterradas, por falta de oxigênio, obviamente morriam, e isso causava lendas urbanas, ou enquanto estavam sendo levadas para o enteiro, pessoas que tinham uma parede agrangível e depois de algumas horas voltavam. Então, a ciência, principalmente no século XIX, chegou na conclusão. A atividade cerebral, a atividade elétrica do cérebro, era a que determina a vida. Quando o cérebro morre, a gente chama de morte cerebral, a pessoa falece. Mas, enquanto há, ou quando ela começa a existir, então a pessoa também começa a viver. Então, isso é muito interessante para o feto, porque se a gente começa a entender quando existe uma atividade elétrica cerebral num feto, então, a partir desse momento, ele é considerado uma vida. Um professor da Universidade de Austin, chamado David Ligre, ele chegou na conclusão que, de forma inuciosa, que a atividade cerebral iniciava a partir dos 40 dias de vida de um feto. Mais à frente, quase junto a um grupo britânico, que liberou, inclusive, esse estudo na New Scientist, uma revista que liberava sobre estudos e pesquisas, o mesmo resultado. 40 dias de vida. Interessante. 40 dias de vida, um feto começa a ter uma atividade cerebral, logo ele é vivo. O que a Torá tem a dizer sobre isso? Tem uma Mishnah, na parte da Torá oral, que foi recebida de Moshe Rabbein, Moshe, depois que, de por Rabiudá, nasceu em média dois meses atrás, que dizem em relação à impureza da mulher, ou seja, a lei de menstruação, que ela diz que se uma mulher acaba abortando, não por vontade, mas ela acabou abortando, se ela abortou antes dos 40 dias de vida do feto, então ela não está impura, ela não está sendo considerada em lidar em dias de menstruação. Porém, se a partir do 41º dia de vida, acontece o aborto, então foi uma vida que se perdeu, e ela está impura, igual tivesse nascido um bebê, como tivesse nascido um bebê, logo ela tem os dias de impureza. Daqui a gente vê que a Torá está dizendo, há 2.000 anos atrás, a Torá oral, que vem da Torá escrita a 3.300, que a vida começa há 40 dias. Mais interessante ainda, é quando a gente pega a numerologia da palavra mãe. Muita gente fala mãe em hebraico ima, mas na verdade isso é o do dialeto, na verdade, do aramaico, assim como aba. Como se fala a lei de respeitar o pai e a mãe, kibud av vaem av é pai, em é mãe. Se você pega a palavra em, ela é constituída de duas letras, alef, que equivale a numerologia, 1, e mer, que equivale a 40, 40 mais 1, 41. A mãe só é mãe a partir dos 41 dias de vidro do feto. Ou seja, no próprio nome da palavra mãe, já tinha um segredo que necessariamente ia ser revelado no final do século XIX. Mais uma vez, a gente vê a maravilha da nossa Torá sobrepondo a ciência, e não vendo a ciência como um inimigo, e sim como a ciência vagarosamente encontrando as maravilhas da Torá e trazendo para a gente, assim, uma consciência, e não uma fé cega, uma consciência clara do poder e da alegria de que é sermos o Deus e de termos, sermos o povo escolhido. Não é à toa que a Torá foi entregue no Har Sinai. Sonoramente, Sinai parece Siná, que é ódio, para dizer que a partir do momento que a gente recebeu a nossa Torá, isso também geraria ódio. Há muitas pessoas que olhariam e diriam, vocês acham que tem a verdade na mão? Então a gente vai ter mais ódio de vocês. Uma curiosidade para terminar esse vídeo, é Hitler, o que ele escreve em Mein Kampf, no diário dele, sobre a minha luta que ele teve contra o povo judeu, ele diz, a minha principal luta é contra o povo judeu, o resto era praticamente brincadeira. Não com essas palavras, mas ele deixa clara essa ideia, a minha principal luta é contra o povo judeu, o resto era brincadeira, porque o povo judeu criou a consciência do certo e o errado, e o povo judeu criou a espiritualidade. A gente fica pensando no que é o certo e no que é o errado, e a gente muitas vezes tenta ser pluralista e dizer, pode existir vários certos e vários errados. Isso não é verdade. A maior prova para terminar esse vídeo, é quando uma pessoa diz, eu respeito todas as culturas e tudo pode ser certo e errado. Então eu faço uma pergunta para essa pessoa, se a pessoa diz que ela respeita todas as culturas e o certo e o errado, se agora eu vou pensar no Irã, e uma mulher anda de calça jeans, e ela é estuprada e apedrejada por andar de calça jeans, isso é certo de acordo com a sua visão? Não, mas você não diz que tudo pode ser certo e devemos respeitar as culturas? Sim, mas aqui eu acho errado. Por que aqui você acha errado? Porque aqui mexeu demais com você, provando que, óbvio que existe uma verdade, só que enquanto ela não mexe muito com a gente, a gente pode dizer que existe bio-verdade, mas não é verdade. A verdade só é uma, somente que a gente pode suportar e escutar outras coisas. Então que a gente possa se alegrar eternamente com a nossa Torá, com o nosso livro sagrado e perfeito, que é uma sabedoria divina, que é presente, passado e futuro, Leolá vai para tudo sempre. Shabbat shalom e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho